Casa de Betânia, apoio cultural. Que há água e gás. Ligue que entregamos em sua casa. 3731 4520, Rua Doutor Oscar de Oliveira, 308 Vila Santa Cecília. Escritório Adcom Contabilidade. Há mais de 30 anos servindo sua empresa com responsabilidade. Rua Major Bonifácio, 136 Centro, 3731 2977. Luciene Casarotto, psicóloga. Está atendendo na Rua Major Bonifácio, 814, no Centro. O Precinho, onde você enche a sacola e paga pouquinho. Rua Major Pantaleão, 155 3739 2750. Fraga Calçados, vem para a Fraga você também. Rua Cornel Oliveira, 353. Doutora Ana Cláudia Luzvarg, médica ginecologista obstetra. Atende na Rua Padre Mariano Garzo, 238. União Lubrificantes, veículos leves e pesados. Rua João Calhardo, 425 Jardim do Lago. É no Senhor que eu encontro teu refúgio e proteção. A minha herança está no poder de Suas mãos. Olá meu irmão, olá minha irmã. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa Casa de Betânia. É uma alegria estar com você em mais um programa. O programa Casa de Betânia é um programa da Casa de Formação Santa Teresinha, Comunidade Betânia, Javénice. Nós somos da Igreja Católica. É uma alegria muito grande estar com você em mais um programa. Seja bem-vindo aqui com a gente. Você que está nos acompanhando neste nosso programa, Deus ama muito você. Essa é uma notícia que nós queremos começar o programa de hoje dando para você. Deus ama muito você. Nunca se esqueça disso. Queremos acolher você neste dia. Queremos acolher toda a sua família. É uma alegria muito grande ter a sua audiência aqui pela ANTV no nosso programa Casa de Betânia. E aqui no programa Casa de Betânia, você fica por dentro de todas as atividades que acontecem na Casa Santa Teresinha, além do momento da palavra e momento de oração. Falando em momento da palavra, quem vai trazer para nós a palavra de Deus no programa de hoje é o Rodrigo. Rodrigo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Michel, a todos aí que estão nos acompanhando na ANTV. Rodrigo, qual que é a passagem que você vai estar usando na partilha de hoje para o pessoal que está em casa já pegar a Bíblia e já ficar preparado? Quero convidar você a tomar o Evangelho de São Lucas no capítulo 4, versículos 38 e 39. Lucas, capítulo 4, versículos 38 e 39. Pega a sua Bíblia e já fica aí preparado porque daqui a pouco tem o momento da palavra. E você que está acompanhando o nosso programa Casa de Betânia, que está passando por momentos difíceis, de repente você está precisando de oração, nós queremos rezar pela sua intenção. Queremos rezar juntos com você. E você pode participar conosco, deixando a sua intenção. Nós vamos rezar por você, vamos levar o seu nome, a sua intenção, até a Capela do Santíssimo, lá na Casa de Formação Santa Teresinha, onde estaremos rezando por você continuamente. Você pode participar aqui do nosso programa, fazendo o seu pedido de oração, pelo WhatsApp aqui da ANTV, que é o 99731-9948. Você também que estiver passando por perto da Casa Santa Teresinha, você pode deixar lá o seu pedido de oração. A Casa Santa Teresinha fica na rua Professora Esmeralda da Silva Atanasio, número 251, no centro aqui de Andradas. Deixe o seu pedido de oração, nós queremos rezar por você e pela sua intenção. E na dica de hoje da Livraria Santa Teresinha, eu quero mostrar para você, indicar para você o livro do Padre Léo, Cura Interior. Eu vou falar para você um pouquinho mais sobre esse livro, vale a pena você adquirir. Somos reconhecidos como cristãos segundo a nossa capacidade de amar e à medida que essa capacidade se traduz em gestos concretos de unidade. No entanto, o mundo assiste hoje a uma grande crise de amor. É ainda possível amar? Todo o desamor e suas consequências enraizam-se no coração humano. A solução, portanto, está na cura do coração. Nesse livro, Padre Léo mostra que a cura interior é um dom de Cristo e aponta um roteiro bíblico para a prática da oração de cura. Esse livro está na 23ª edição e tem mais de 800 mil exemplares vendidos. Adquira o seu na Livraria Santa Teresinha, na rua Professora Esmeralda da Silva Atanasio, 251, no centro aqui de Andradas. Está na hora do momento da palavra. Deus quer falar com você, Deus quer falar ao seu coração. Como já apresentamos, está aqui o Rodrigo que vai trazer para nós a palavra de Deus. Rodrigo, passa mais uma vez para o pessoal qual é a passagem bíblica que você vai estar usando para refletir com a gente a palavra hoje. Evangelho de São Lucas, no capítulo 4, versículos 38 e 39. Está na hora do momento da palavra. Nós estamos agora no momento da palavra. Vamos meditar a cura da sogra de Pedro, que está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 4, versículos 38 e 39. Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com muita febre. Intercederam a Jesus por ela. Intercederam a Jesus por ela. Então, Jesus se inclinou sobre ela e, com autoridade, mandou que a febre a deixasse. A febre a deixou e ela imediatamente se levantou e pôs-se a servi-los. Nós vamos ver nesse texto, Jesus realizando uma cura na casa de Pedro. A sogra de Simão, ela estava sofrendo muito. Ela estava doente. Ela estava à beira da morte. Quero já profetizar na sua vida, que neste momento Jesus está entrando na sua casa, no seu coração, para mudar a sua história, independente do tamanho da sua adversidade. Nesse texto, nós vamos ver a autoridade de Jesus. Nós vemos a autoridade de Jesus sobre a natureza, quando Ele anda sobre as águas e também quando Ele cessa a tempestade no mar. Nós vemos a autoridade de Jesus sobre as coisas criadas, quando Ele multiplica pães e peixes, quando Ele transforma a água em vinho. Vemos a autoridade de Jesus quando, com uma palavra, Ele expulsa os demônios e repreendem para que eles se calem. E vemos a autoridade de Jesus quando Ele realiza curas, prodígios, milagres e sinais. Os discípulos que estão progredindo no conhecimento da divindade de Jesus, eles sabendo desta autoridade, autoridade que está sobre Ele, eles vão interceder, eles vão rogar a Jesus por aquela que está sofrendo. Esse texto nos revela e nos mostra o poder da intercessão. Jesus, Ele é o nosso intercessor, diz a carta aos hebreus, no capítulo 7, no versículo 25, que Ele está vivo para interceder por cada um de nós. Ele é o mesmo de ontem, hoje e sempre. Por isso, Ele toca no nosso coração, para que nós também, unidos a Ele, possamos rogar a Deus para que o Senhor intervenha em muitas situações da nossa vida. Eu não sei como está o seu coração nesse momento, eu não sei se tem alguém da sua família nesse momento que possa estar enfermo, acamado, eu não sei se você que está me vendo está preso diante de um vício, diante de uma situação de doença, de enfermidade. Eu sei que o nosso Senhor, Ele vive e Ele tem poder para manifestar toda a autoridade em sua vida. Assim como Ele me curou, me libertou das drogas, assim como Ele transformou radicalmente a minha vida, Ele tem poder. Por isso, eu convido você, nesse momento, a suplicar a Ele que intervenha em sua vida. Neste momento, eu quero pedir a Jesus que, assim como Ele entrou na casa de Simão para curar a sogra de Pedro, Ele entre também na sua casa e no seu coração para intervir nas realidades a qual você está orando. Pedimos em teu nome, Senhor, pelo seu poder e por sua autoridade, que o Senhor venha ao encontro daqueles que estão sofrendo e que o Senhor também os coloque de pé, assim como a sogra de Pedro, para que imediatamente nós possamos te adorar e te servir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E nós queremos convidar a você para vir fazer parte da Comunidade Betânia. Convidamos você para participar das atividades da Casa de Formação Santa Teresinha, que eu vou passar para você aqui agora as nossas atividades. De segunda a sexta-feira, na Casa Santa Teresinha, nós temos o Santo Terço, às 9 horas da manhã. Quarta-feira, às 3 horas da tarde, nós temos o Terço das Mulheres. Quinta-feira, temos a quinta-feira de Adoração, das 6 da manhã, às 19 horas. E às 20 horas, nós temos o Grupo de Oração para você participar, você e toda a sua família. No sábado, nós temos o Terço dos Homens, às 6 horas da manhã, o Grupinho para Crianças, às 2 da tarde, e o Grupo Jovens de Betânia, às 19 e 30. Venha participar das atividades da Casa de Formação Santa Teresinha. A Casa de Formação está aberta para sua visita de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã, às 18 horas. Nós estamos no quadro Vida de Comunidade. Tudo aquilo que acontece na Comunidade Betânia, na Casa Santa Teresinha, nós passamos para você aqui. E no domingo, dia 2 de setembro, a Comunidade Betânia realizou na E-Casa o almoço beneficente em prol da Casa de Formação Santa Teresinha. As pessoas que estiveram presentes puderam prestigiar momentos de convívio entre famílias, música e, é claro, um delicioso almoço. Todo lucro é revertido para as atividades de evangelização da Comunidade Betânia. Obrigado a todos que, de alguma forma, colaboraram. Deus abençoe. Nós queremos agradecer a você que esteve conosco em mais um programa Casa de Betânia. Deus abençoe você. Deus abençoe toda a sua família. Até o próximo programa, se Deus quiser. Um grande abraço. É no Senhor que eu encontro meu refúgio e proteção. A minha herança está no poder de Suas mãos. É no Senhor que eu encontro meu refúgio e proteção. A minha herança é estar no poder de Suas mãos. Casa de Betânia. Apoio cultural. Que há água e gás. Ligue que entregamos em sua casa. 3731 4520. Rua Doutor Oscar de Oliveira, 308 Vila Santa Cecília. Escritório Adcom Contabilidade. Há mais de 30 anos servindo sua empresa com responsabilidade. Rua Major Bonifácio, 136 Centro. 3731 2977. Luciene Casarotto, psicóloga. Está atendendo na Rua Major Bonifácio, 814 no Centro. O Precinho, onde você enche a sacola e paga pouquinho. Rua Major Pantaleão, 155 3739 2750. Fraga Calçados. Vem para a Fraga você também. Rua Cornel Oliveira, 353. Doutora Ana Cláudia Luzvarque, médica ginecologista obstetra. Atende na Rua Padre Mariano Garzo, 238. União Lubrificantes. Veículos leves e pesados. Rua João Galeardo, 425 Jardim do Lago.